Conheci o Gil ali no comecinho dos anos 60, 64, 5, ele apareceu lá e estava em São Paulo, eu também, era bem no pós-Bossa Nova, e logo que eu vi o Gil eu fiquei espantado, ele nunca tinha visto, porque ele trazia, nós todos, a nossa geração se formou com a Bossa Nova, no fundo que ele tinha de novo, que ele já tinha assimilado, tinha transformado em música dele, Gil, era aquela coisa do Baião, do Luis Gonzaga e tudo mais, muito presente, então eu me lembro muito do comecinho do Gil, ainda amador como eu, mas ele já pronto, ele já estava na frente, e o Gil é de uma musicalidade espantosa, isso não sou eu que arte, eu lembro do Tom Jobim falando da exuberância do Gil como artista, e eu fui muito amigo do Gil nessa época, nós morávamos em São Paulo, a gente se frequentava muito, e vi aquela coisa outra acontecendo, até que explodiu no Tropicalismo, no Festival de 67, com o Domingo do Parque, mas a gente se acompanhou muito esse tempo todo, e eu brincava com ele, porque a gente, porque vinham os festivais, e havia aquela competição, havia aquela concorrência e tal, mas era entre amigos, não havia, é claro que em 67, mas por parte da imprensa que tomou partido de um lado ou de outro, de uma forma, às vezes, meio violenta, nós nos encontramos ali com quem vai para uma pelada, vou te ganhar e tal, eu me lembro muito disso já no festival anterior, quando ele, se não me engano, ele entrou com um ensaio geral, eu falei, eu vou ganhar de você, eu fiz a banda e ganhei em 66, em 67 eu me lembro muito de dizer, publicamente, o que eu acreditava, para mim, a melhor concorrente era Domingo do Parque, eu era fã, Domingo do Parque, da música, da letra e tudo, aquele arranjo, aquela introdução do Rogério Duprá, aquilo era muito forte, para lá da questão da guitarra elétrica, da qual é o tropicalismo ou não o tropicalismo, a canção em si, a música, o Domingo do Parque é muito forte, é uma coisa muito marcante para mim, uma das músicas mais marcantes do Gil. Obrigado.